E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular LG K62. A dica é sobre como você definir uma música como toque do seu celular. Por padrão, o que muitas pessoas fazem aqui nesse celular LG é definir aí um toque desses que vem pré-definido, escolher um deles. Mas tenho muita dúvida de como você coloca uma música e vamos lá para o vídeo. Eu vou clicar aqui para cima, vou até a opção de configurações, aqui em ajustes. Quando você chega nela, você tem a opção sons e você vem aqui em sons. Quando chegou em som, você vai em toque de chamada e posso clicar aqui nela. Em toque de chamada, foi o que eu disse, você vai chegar nessa tela e muitas pessoas ficam aqui só nesses sons. Vai escolher entre eles, são os sons que a LG disponibiliza. Só que você não precisa se limitar a esses aqui, apesar de ter vários. São bastantes aqui disponíveis. Então eu não vou escolher nenhum deles aqui. Eu vou na opção mais. Quando você clica na opção mais, você chega aqui em uma outra tela. Nessa outra tela você tem o YouTube Music e aí caso você tenha aí um cadastro com o YouTube Music, você pode escolher dele. Ou vamos usar aqui como título do vídeo que são músicas. Músicas que você tem aí na galeria, no armazenamento do seu smartphone. Então vamos aqui nessa opção do áudio. Cliquei em áudio e vou apenas uma vez. Quando eu fiz isso a primeira vez, ele deu um erro porque eu não estava com a permissão do armazenamento nesse aplicativo. Se o seu aparecer, quando você clicar aqui em música, ele vai aparecer que você tem que dar a permissão para esse armazenamento. Para que o aplicativo música acesse o armazenamento. Quando você der essa permissão, ele já chega aqui. Faz a leitura do armazenamento e vai trazer algumas opções. Essa música que eu vou escolher é uma música que eu peguei lá na biblioteca do YouTube. Ela é livre de direitos. Posso usar aqui no vídeo. Veio lá direto da biblioteca do YouTube. Temos ela aqui e eu vou clicar em cima. Quando eu clicar, já está passando ela. Eu posso definir aqui um pedaço dela. Tem as paletas para definir apenas um pedaço. Ou definir ela da forma que já está. Porque pode ter um momento dentro dessa música aqui que eu preferiria deixar ela como o toque. Então eu posso escolher aqui levando essa paleta até uma outra opção aqui da música. E aí eu deixo ela como o toque. Lembrando que na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, você vai encontrar uma playlist interessante com outras dicas, truques e recursos desse smartphone. São muitas funções bem legais. Algumas você pode até nem conhecer. Então corre lá para dar uma olhada. Chegando aqui, já deixei aqui a opção que eu quero. Se eu der o play, eu escuto a parte que eu quero. Beleza? E vou aplicar. Quando eu clicar em aplicar, ele já leva essa música lá para a opção toque de chamadas. Então toque de chamadas, já colocou o nome dela ali. Quando eu receber chamadas, é essa música que vai tocar bem simples e bem rápido aqui no smartphone. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos e até a próxima.